Bom dia, amigo da natureza! Eu recebi algumas frutas aqui do grande amigo João Álvares. Ele faz parte do grupo lá do Verde na Veia no Facebook. E como eu sempre peço coisas que são nativas, que dificilmente eu tenho acesso aqui em São Paulo, ele acabou me mandando uns frutinhos do Apiu, que ele tem lá na região dele no Rio de Janeiro, e quis mandar pra gente, pra gente poder fazer um vídeo, conversar e apresentar pra quem não conhece essa fruta tão maravilhosa. Eu queria pedir, pessoal, pra você que tá assistindo esse vídeo, e de repente tá espalhado aí pelo Brasil, se você tem alguma fruta nativa, alguma coisa rica da tua região aí, que não existe em outros locais, por favor, manda pro Verde na Veia, apoia o nosso projeto. A ideia é difundir, fazer com que todo mundo conheça as riquezas que tem no nosso país. Só que infelizmente eu não tenho acesso a tudo, e conto com a ajuda de vocês, que são sempre ponta firme, que estão sempre ajudando pra conhecer, ter acesso e divulgar. Eu dei uma pesquisada, eu descobri que o abieiro, a árvore do Abiú, ela tem entre 6 e até 24 metros de altura, e que os frutos podem ser desde o tamanho de um ovo de galinha, que são mais ou menos como esse que eu tenho aqui, até o tamanho de ovo de pata. O Embrapa tem alguns estudos pra utilização comercial desse fruto, e desenvolveu frutos de até 1,2 kg. Imagina só, enormes, né? E falta só investir, o pessoal se interessar mais por isso, pra gente de repente começar a ver essa maravilhosa fruta ser difundida comercialmente por todo o Brasil. E quem sabe até pelo mundo. Essa frutinha, ela faz parte da família das sapotáceas. Assim como o caimito, o cutite, o saputi também, ela é da mesma família. Então ela tem como característica, pelo que eu li, é se você não comê-la bem no ponto, quando ela tá bem madura, ela soltar um látex que gruda na boca e acaba causando uma sensação ruim. Em compensação, quando ela tá madura, dizem que o sabor dela é delicioso. Para alguns estudiosos de frutífera, essa frutinha aqui deveria ser o símbolo nacional do Brasil. Porque ela é uma fruta amazônica, e é uma das maiores riquezas que o Brasil tem na Amazônia, e também por carregar em si as cores da nossa bandeira. Olha só que amarelo bonito e que verde bonito também que a fruta tem. Quando ela tá amadurecendo, ela chega a ficar com as duas cores, é uma das coisas mais lindas que eu já pude ver. Na Amazônia, de onde ela é nativa, ainda é possível encontrar bastante dessas frutas. Tanto em feiras, como por toda a flora, por toda a região da mata. É uma frutinha que ela se estende da Amazônia até o Rio de Janeiro. Mas infelizmente, quanto mais você desce, mais rara ela se torna. Sendo que pouquíssimas pessoas ainda conseguem encontrá-la, e daí só essas pessoas mesmo, que são bons conhecedores das nossas frutas, sabem aonde ir, buscar, e podem apreciar essa maravilha. Agora, sem demora, vamos pegar e abrir uma frutinha aqui para poder provar essa maravilha. A casca não é muito difícil de ser cortada. Eu tô vendo que ela tá soltando aqui um látex já branco. E olha, essa daqui, por exemplo, veio com duas sementes. Mas eu li que ela pode chegar a ter até quatro sementes, tá ok? De uma até quatro sementes. E vamos lá, vamos tirar a sementinha daqui e vamos provar a fruta. Ó, essa é a semente dela. Hum! Nossa, que fruta maravilhosa! Essa é a primeira que eu provei e tá com sabor bem suave. Por ser tão suave, leva um pouquinho do melão e também do melão andino, que eu já provei aqui no canal. Deixa eu provar aqui o outro ladinho. Enquanto você corta a fruta, você vê um látex branco se soltando. Tá ok? Então eu não vou pegar a região muito próxima da casca, porque eu acredito que esse látex não tem um gosto muito bom. Nossa, muito, muito gostosa! Na pontinha onde ela tá mais madura, ela tá mais docinha. Que maravilha! Vou pegar essa daqui, ó. Que parece que tá tendo um tomzinho mais laranja. Parece que tá muito boa. Ó, essa daqui veio só com uma semente, ó. O meu filho Danielzinho tá ali do lado namorando a frutinha. Ele tá morrendo de vontade de provar também. Vem cá, filho. Vem cá com o papai. Agora, em primeira mão, o Danielzinho vai provar também a frutinha. Prova, filho. Gostou? Gostou? Ó, o Daniel falou que tá de parabéns, que é uma fruta muito gostosa. Gostou? Você quer outra? Depois o papai dá mais. Vai lá com a mamãe um pouquinho. Tchau! Essa fruta geralmente é consumida in natura. E dá pra entender, porque o sabor dela é muito, muito gostoso mesmo. Lembra um pouquinho de melão, um pouquinho de jabuticaba, quando você pegar uma e tá um pouquinho mais... mais no ponto. Tem um gosto bem leve de jabuticaba. Muito, muito bom. Nossa, eu gostei demais. Muito obrigado, viu, João? Obrigado por me mandar essa maravilha. Que fruta gostosa. Que bênção. Que coisa maravilhosa. Como é bom poder ter acesso a algo assim. Uma pena tá sendo vendida nas feiras uma fruta dessa. Seria uma alegria imensa poder encontrar uma fruta nativa assim. Nas feiras de todo o Brasil. E quem sabe até fora do Brasil, de repente. É uma frutinha com potencial pra mandar pro mundo todo. Bem, amigos. É isso. Eu agradeço muito pra você que ficou até agora assistindo o nosso vídeo. Agradeço imensamente a todos vocês que mandam frutas por Verde na Veia. Eu já recebi fruta da Ásia. Já recebi castanhas, mongobá. Um monte de coisa que o pessoal manda aqui pro canal. Eu fico imensamente alegre. Porque são coisas que eu não conseguiria ter acesso sem o apoio de vocês. E peço mais apoio ainda pra você que tem alguma coisa interessante assim. Mandar pro Verde na Veia pra gente poder fazer vídeo e levar isso pro Brasil inteiro. Pra as pessoas poderem conhecer o quanto é rico o nosso país em fornecimento de frutas como essa. Gostaria de desejar pra você um ótimo dia. Curte bastante com a sua família. Que Deus abençoe muito todos vocês. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.